Não vou gravar nada hoje não, papo, já tô cheio de ódio. Tô boladão esse bagulho de coronavírus, não vou gravar nada não. Pode desligar a câmera aí, vou gravar. Ih, desligar qual foi? Tá maluco? Não vou gravar não, hoje não, hoje não. Ó, papo. Tô cheio de ódio, mano. Tomei pra meter ontem, cara. Não, 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 desliga aí, mano. Eu, desligar o quê? Não, desliga que eu não vou gravar nada. Qual foi, mãe? Tá ganhando porrada no sabor, hein? Tá maluco? Descobri hoje. Qual foi? Não, qual foi? Tô boladão, filho. Por quê? Descobri que fui currando de novo, cara. Caralho. Tá maluco? Ah, então vamos ver o freestylezinho de leve, né? Pra ficar de boa. Pra alhegar um pouquinho? É, pra ler graça o dia, né? Mas tu já é, pô. Vambora, vambora. Então vambora. Solta aí, solta aí, rapaziada. O quê? Vambora, gente, vambora. Não sabe se eu tava com entrevista. Ah, ah. Um papo, agora vou te avisar. Salvador. Verso é bom você redobrar. Fiquei sabendo que mexeu com o meu filho. Eu vim te comprar. Sabe, mano, que isso é normal. Mas compartilhando o mesmo ódio de policial. Eu te entendo, também sou de quebrada. Pode ter certeza e seu proceder. Mas eu confesso que hoje eu dou fuga. Mas só depois eu mato a você. Você tá legal, rapaziada? Sente ódio. Vou fazer não rema na hora, meu mano. Você fica up the line. Ei, o mano é sem problema. Que ironia não mostrar de policial. Se você for a gente, você vai me matar. Você vai me matar. Você vai me matar. Você vai morrer. Você vai virar o alvo? Uh-huh. Você disse que vai me cobrar. Tá pensando que você é o Tíliuz e eu sou o Malgo. Mas não é assim. Eu vou te explicar. Você tá tirando. Aula é o alvo. Eu reparei que você não tava brincando. Então bate no seu filho e depois bate em você. Ahhhh. Aula é o povo. E aula é o povo. E eu tenho uma dica pra você, é depois você falar que você tá passando mal Ai, você tá passando mal, ai, ai, tô passando mal Antigamente eu até tava bem, só que você só ficou ruim depois que você veio e tomou um pau Quem que é o maior campeão dessa geração? Agora mano eu prossigo, ser humano você ganhou Gostosão na cara, hein, moleque? Muito bem Eu mandei um ano depois do Nacional só tem um ano por vez Eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que você não fez Como que agora meu truta você não é eficiente Eu não quero ser o maior da aldeia, ser campeão do Nacional pra mim é suficiente Uuuuh Pode pôr, meu mano você treme Só que pra chegar no Brasil Nacional você ganhou roubado Tô que aprovando as linhas legal É, o Sahani merece, o Sahani lançou o lançando o Sahani Ganhou roubado do WMD pra me tomar um pau de Duba Carravena Uuuuh Você não é um pau de Duba Carravena Mano, cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo de vir na batalha Pra mim só ficar aqui o aprendizado Ele me atacou com um ataque Pessoal truta Pra mim você é um canalha Ei Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar uma batalha Só que cê ficou nervoso? Ei Presta atenção, man, que eu vou além Ou, aqui é aprendizado Então hoje você aprende a rima bem Ah Você sabia muito bem Só que você só dá falha Ai Era meu amigo Então por que foi cobrou o cara depois da batalha? Uuuuuh Caralho, velho Eu vim lembrar que ela tinha nada na porta Ela tava tão biba lá Com uma bote na mão Coitinho Segura o P.O. Ei Segura o P.O. Ei Segura o P.O. Ei Segura o P.O. Ei 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 Ah 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 Eu cobrei o cara depois da batalha Porque ele mandou pra o outro leon não mandou bem Você quer defender o cara? Fica falando muito que eu te cobro também Para você é um fudido Tá ligado um mano que agora pelo amor Ei WM é meu amigo Lega meu amigo porque eu cobrei o traidor oi 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 o O cara aí ninguém vê, o cara te dá uma surra e a batalha vai e estoura Para de chorar, você tá ligado que isso é irrelevante A voz do povo é a voz de Deus, eles batem em mim e com Deus Hoje você fala sobre o Kant Você tá ligado, mano, e o Kant ali, mano? Você é um bom MC, mano, para de chorar quando faz rima É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kant Realmente, meu mano, eu tô confessando Senhor, eu matei um MC na batalha e isso na minha mente está me azuclinando O cara aí O que? Até porque eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas a quebrada que eu vi Não fala com a voz de Deus e está com você Porque aqui cê é tupão, fora cê é um curubim O que? Quem eu tô topando? Presta atenção, meu verso em cendéia Eu matei um MC, ah não Já tem edição 3 que você pede pra mim na aldeia Ai, tem muita atenção Até porque sua rima é de caderno Falou que matou o Kant pra Deus Só que foi com mentira Ai, Deus foi e te mandou pro inferno Sabe qual que é a vida? Mas sinceramente, você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno, desafiei o diabo Ele ficou com medo e viu que eu sou maligno Aê! Eu pergunto pra você na aldeia Ah, mano, tá bom, você aí deu aula A porra, mano Quando na aldeia nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E que eu disse que eu fiz na sua cara Pode ver Presta atenção Porque na rima tá por hip-hop Sério, que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip-hop Aê! Você tá ligado, mano? Eu faço improvisação Você é maligno? Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações Tá ligado, truta Eu sou amor Camarada, sinceramente, meu truta Você vai tomar um pau Não, a maldade vem desengravatada A gente só tem maldade Que é feito colateral Aê! Sinceramente, puta, tá ligado Que você tomou um pau Quando pular do mal Salvou alguém Soring Yang Tônica Outro lado bem Lá do mal Aê! Aí, aulas de mais Aê, essa aí Foi que fala da batalha, hein Pra motivar Vai ser sobre sua morte Aê! Pode receberem tudo Quando o cante faz ciência Ele vira a vizinhança Do barulho Isso com falta de Zé Povinho Tem barulho Menor morrendo agora No caminho Enquanto isso Mais uma mãe Perdi um sorriso E a vizinha Não quer ajudar Só quer despovinhar Só pro motivo Eu tô falando Você quer despovinhar Deve ter guia de paulista, mano Sim, não Deu guia de paulista É, esse guia de guia Não faço isso por folhinha Você sabe que é cliente e escolhia Várias mães perdem o sorriso do filho Mas hoje eu trago lá pra minha Você traz pra sua Mas não dasqui Até porque é detruta Você é um MC Sua mãe tá na sua casa Sem caô E eu tava na sua casa No mesmo dia que você abandonou E... Não, não Seu rabela Ela te abandonou Mas não perdi o respeito por ela Ah, eu sou o barulho O barulho O barulho Eu já vai falar Só o meu filho Eu respeito a minha mãe Que cuzão Que se vantorear Só que isso É sua obrigação Meu amor Você sabe porque é pra entender Você respeita a sua mãe Mas ela respeita você Hum, eu... Isso eu não vou me esquecer Ah, eu amo Isso eu não vou me esquecer Eu só não respeito você Caralho Aí Essa aí de marma Olha, tá maluca Sua porra não concentrada O cães tá aqui Porque dessa porra Você é o maior campeão Subiu e só voltou Quando tinha premiação Hum, hum, hum Mas eu tô com todos os vídeos Na cara dele Tô com os pôs E aí, Zay Porra Eu vou te roxar a Zay Camarada Eu vou rimando na batida Sem não fugir da guerra Né, salvar a sua vida Aê Sem maldade Sem ironia O maior campeão da batalha Apanhando duas vezes no mesmo dia Essa é a questão Não ganhei a guerra Mas honrei meu batalhão Aê Não ganhei a guerra Não ganhei a guerra Ele se empolga Você vê meu mano Que agora você se esgoela Porque você tá iludido Quando sua mãe foi roubada Você vai lá fazer ligação pro bandido Tá ligado? Sem maldade Eu sou eficaz Eles vai na quebrada E vai atrás Sabe por que eu me oculto? Eu vou explicando na sessão Última vez nós ligamos pros polícias Eles ignoram a ligação Em cima da batida Igual sua vida hoje Chamada perdida Aê Eu animo o baile O cães de mano Vem aqui fazer esse freestyle Tá ligado? Eu vou mandando o rap improvisado A chamada tá perdida O hip hop tá encontrado Tô entre meus amigos Eu tô iluminado Eu vivi a na sombra Agora é luz pra todo lado Cê mandainha? Presta atenção amigo Você é a sombra minha Aê Pode pá Você aqui não tem postura de homem Só usa jutsu dos clones Para a boca Você não encaixa assassino Eu sou bekássico na sombra Você é só a suína Vou te explicar Sabe por que? Hoje já deu tibu Não aguento pra tratar Então castelo ratibu Aí Fez até eu esquecer o chifre Esquecer o chifre? Mais ou menos Não tem como esquecer não Porra Para e pensa comigo Não tem como esquecer Liguei pra uma linha de madrugada Aí quando eu tô assim Parado Amor Você tá bem? Eu tô escutando Ela de mim Porra Que porra é essa? Que tapão Tem que ver Do nada eu escutei Um barulho assim Lá atrás Caralho Tá fazendo aniversário hoje Que porra é essa? Fiquei sem entender E ainda como? Atendeu a ligação E ainda atendeu Sacanagem Nem pra falar Eu tô dormindo Mas aí O que tu achou aí? Comprei tudo Eu vou te falar Papo reto O encontro dois dois É bagulho doido Papo reto Eu gostei pra caralho Teve vezes ali Que o Kant saiu cuspindo fogo Que o Salvador Deixe ele puto Tá ligado? Mas como? É rima e rima né filho É rima ganha de rima Aquele epic Só não vai sair do suco Se o VMC já andasse armado Essa aí eu acho que tinha um ralo um tiro Rapaz não Acho que não ralava tiro não Mas aí A vontade de matar do Kant Tá maluco? Se for armado Vai ser um barba Mas é isso rapazadinha Show demais a batalha Aquele epic Eu peguei o complete Do canal Esqueci até o nome do canal Acho que é rima e cem Não sei Vem o nome do canal Não sei Tá na descrição É o duelo de rima Tá ligado? Qualquer parada Tá na descrição Rapazadinho Tô partindo Metendo no pé Um abraço pra vocês E fiquem com Deus